Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, e nesse vídeo, já tem tela aberta aqui, a gente vai falar sobre um problema de arquivos sendo deletados dentro do Notion, sem motivo nenhum, deletados pelo próprio Notion. Eu tenho aqui dois links abertos, eu vou começar nesse primeiro aqui, porque foi o primeiro que foi postado, ó, tá aqui. Eu tô no Reddit, que é uma... é muito mais famoso, eu acho, no exterior do que aqui, mas tem em comunidades brasileiras. É basicamente um fórum, onde você tem grupos de temas específicos, eu faço parte de vários interesses que eu tenho, um deles é o Notion, eu faço parte de grupos de Obsidian, eu faço parte de grupos de jogos, enfim. Eu faço parte desse grupo do Notion, se eu clicar aqui, você pode até procurar por ele, tem mais, tem quase 400 mil pessoas nesse grupo, e aqui as pessoas contam experiências, tiram foto dos, né, dos templates que elas criam, e mostram esses templates aqui dentro dessa comunidade, pra inspirar as pessoas, às vezes pra dar uma ideia, enfim. E, às vezes, pra tirar dúvida também, tipo, como eu faço isso? Eu fiz isso e bugou o meu Notion? Tal coisa aconteceu? Enfim, as pessoas tiram dúvidas aqui. E eu tenho essas duas postagens abertas, tem essa aqui que foi feita 4 horas atrás, e essa aqui que foi feita 3 horas atrás, um pouco depois dessa postagem. E eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, sábado, 21 de setembro de 2024, provavelmente vai ser publicado hoje mesmo, não vou fazer muita edição nesse vídeo, não. O que eu quero nesse vídeo é falar desse problema que ela tá discutindo aqui, e eu vou ir traduzindo os argumentos e os comentários que o pessoal tá fazendo aqui, é que o Notion, o aplicativo do Notion, está deletando páginas e bases de dados e certas entradas que essas pessoas têm dentro do Notion, e aqui eles estão tentando descobrir porquê, né? Eu também não sei porquê, tá? Eu queria mostrar isso porque eu achei um pouco desconcertante, e eu diria até assustador que uma plataforma em que a gente tá colocando conteúdo que a gente espera ter pra fácil consulta, né, principalmente os bancos de dados e tudo, esteja fazendo, né, deletando esse material. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre isso. Eu só quero, antes da gente começar a ver o porquê que isso tá acontecendo, lembrar vocês, comentem aqui embaixo se você já passou pelo que a gente vai ver aqui, pelas experiências que a gente vai entender aqui nessa postagem. Eu não passei por nenhuma experiência dessa, o que já aconteceu foi um cliente meu, uma pessoa pra quem eu fiz um template, mas isso faz muito tempo, e eu não acho que é o mesmo problema, digo já porquê. Ele falou comigo dizendo que várias, várias páginas do template dele tinham sido deletadas, e veio até perguntar se tinha sido eu que acabei deletando. E aí eu mostrei pra ele, não, eu não tenho mais acesso ao seu template. Eu fiz o template, eu passei pra você, eu fiz algumas correções, mas depois disso o meu acesso foi tirado. Eu sempre peço pra pessoa que compartilhou comigo pra eu fazer alguma edição, tirar o meu acesso, né, já pra evitar problemas desse tipo, mas se por acaso a pessoa não tirou, esqueceu, enfim, eu mesma vou lá e eu peço pra sair do banco de dados, que dá pra fazer isso no Notion, né, só você ir lá e se retirar, e aí a pessoa vai ver que você não tá mais lá, então você não precisa mais se preocupar. Mas o que que aconteceu aqui, né, aqui é o aplicativo do Notion fazendo edições. Esse meu cliente, ele mostrou, né, o log de edições e não aparecia dizendo que outra pessoa além dele tinha feito edições, por isso que eu acho que não é a mesma coisa. O que que acontece nesse aqui? Essa moça, ela é uma artista produtora de música, escreve músicas, ela deve tocar instrumentos e tal, e ela falou aqui que ela tem uma base de dados no Notion, onde ela coloca ideias de músicas e ela tem categorias, tipo, ah, é uma ideia boa, é uma ideia ruim, é uma ideia que tem potencial, é uma ideia só ok, ela explica isso aqui e ela fala que ela recebeu um e-mail do Notion, logo no começo ela diz, eu recebi um e-mail do Notion dizendo, o aplicativo do Notion editou música, música é o nome da base de dados que ela tá mencionando aí, que foi editada, e ela diz, a minha página música, ela é uma página que eu não mexi desde julho de 2023, a gente tá em setembro de 2024, só lembrando, e essa edição aconteceu enquanto eu estava dormindo, então eu sei que não fui eu que fiz. Eu olhei pra página e vi que ele deletou uma das minhas bases de dados, que basicamente era só uma base de dados onde ela fazia isso que eu comentei, né, botar as ideias dela e depois ela classificava, se era uma ideia boa, ruim, se tinha potencial, se ela podia seguir com aquilo, esse tipo de coisa. E ela disse que parece que foi o aplicativo oficial do Notion que fez essas edições, aqui ela botou uns prints, a gente vai entrar nesses prints daqui a pouco, e ela diz, eu sou confusa, porque o que isso significa? E vamos aqui pras fotos, né? Então aqui é o e-mail que ela falou que recebeu do Notion, né, o e-mail de notificação dele, e diz, ó, o aplicativo do Notion editou música, né, música que é a base de dados dela, e é meio bem simples. Aí aqui ela entrou no Notion e foi ver o histórico, porque você tem um pequeno histórico, ele não é super extenso, ele não é, né, de toda a história do seu Notion, mas ele mantém, acho que uns 30 dias, mantém um período de histórico das edições. E aqui tem dizendo, ó, hoje, às 9h22, editado pelo Notion App. Geralmente é isso, né, ele diz a hora, o dia, data, hora, e diz aqui quem foi que editou, porque se tiver mais de uma pessoa nesse banco de dados, nessa base de dados, você sabe quem deletou, quem editou, quem adicionou alguma coisa, criou alguma coisa, enfim. E aqui tá dizendo, foi o Notion App, né, ela escondeu os outros, provavelmente porque tinha o ID dela, foi edições que ela fez. E aí, ó, você pode ver, realmente, as últimas edições dela foram em julho e junho. Ela não mexia nisso aqui, ninguém mexia nisso aqui desde essa época. E aí, hoje, no caso, hoje mesmo, é hoje, né, hoje, que foi quando ela postou, apareceu isso, que o aplicativo do Notion tinha editado essa página, que no caso foi deletar uma base de dados dela. E aí, tem mais prints aqui, né, aí ela só tá mostrando aqui o que era a base de dados, então, ó, eram as tags dela, bom, tem potencial, eu ainda não sei, mas pode ser, tá cortado aqui, né, ela não mostrou tudo. Então, basicamente, era só uma base de dados com essas tags, pra ela jogar as ideias dela e depois voltar e avaliar se valia a pena seguir ou não com aquela ideia. Tem mais alguma? Tem mais uma. E aqui, ó, a base de dados original foi deletada e não pode ser editada. E aí, aqui, ele manda ver a base de dados. Ela pode ir na lixeira e recuperar isso, acho que ela até fez isso, que é uma das sugestões que estão nos comentários aqui embaixo. Opa, abri demais. Acho que ela até fez isso. Dá pra fazer isso, mas não é o ponto aqui. O ponto aqui é, por que o aplicativo do Notion deletou esse conteúdo, né, essa parte aí? Não sabemos. Tem outra aqui, bem parecida, eu vou nela primeiro e depois a gente passa pelos comentários um pouquinho, pra ver o que o pessoal tava falando. E aí, esse rapaz aqui postou uma hora, mais ou menos, depois dela. Alguém sabe o que está acontecendo. Baseado no histórico de versões, não mudou nada, mas no segundo e-mail, o segundo e-mail é meio estranho. Então, ele olhou aqui, o histórico de atualizações não... Tem dizendo que o aplicativo do Notion editou, mas pelo que ele tá dizendo aqui, não teve nenhuma modificação, ou pelo menos ele não viu nenhuma modificação. E na outra imagem que ele postou aqui, também é um e-mail, só que esse aqui tá pequenininho. Deixa eu aumentar, pronto. Um e-mail, mesma coisa, ó. O aplicativo do Notion editou esse negócio aqui, que é uma base de dados deles, dele. Então, mesmo problema, né? E aí, até a própria menina veio aqui, ah, eu fiz um post sobre isso agora, basicamente. E aí, eles começam a discutir. Então, o que eu achei estranho e preocupante é, quer dizer que pode acontecer isso, eles vão começar a deletar as coisas? E tem outro problema que eu enfrentei, que eu vou comentar daqui a pouco. Eu achei isso preocupante porque a ideia da base de dados ia a gente manter coisas lá pra voltar eventualmente e reavaliar aquilo. Às vezes, ficar que nem a menina ficou, né? Tipo, um ano, mais de um ano, sem olhar a base de dados, mas eventualmente ela podia voltar lá e ia ter todo aquele conteúdo. Ela não precisaria estar caçando em outro lugar, que ela não lembra onde anotou, ou tentar puxar da memória dela, que, honestamente, ela não vai lembrar de todas aquelas ideias de anos atrás, que faz um ano, mais de um ano, que ela não mexe. Então, eu fiquei assustada com isso, com essa possibilidade de isso acontecer. Aí, vamos para os comentários aqui do primeiro, né? O primeiro comentário é o seguinte, esse usuário aqui está dizendo, agora faz sentido porque tantas pessoas querem um modo offline, né? Um modo não ligado à internet, porque o Notion é ligado à internet. Se você tem um aplicativo no celular ou no desktop, você meio que consegue usar algumas coisas se tiver sem internet, mas o Notion funciona com a internet. Então, não é... Não funciona de fato. Dá para você fazer alguma coisa, mas não funciona de fato o aplicativo no modo offline. Então, faz sentido porque tantas pessoas estão querendo um modo offline e estão se mudando para o Obsidian e outras coisas, né? Eu falei aqui outras coisas. Aí, os outros comentários. O que acontece se você perder o seu laptop enquanto usar o Obsidian? Então, ficou uma discussão aqui, né? Ah, é tão bom assim o Obsidian, o que é que acontece se X ou Y acontecer? Não vamos entrar nisso agora, não é esse o ponto, né? A gente quer discutir por que que o Notion está fazendo isso, se é um bug, se eles estão corrigindo. Primeira vez que eu vi sobre isso e aí, quando teve duas postagens, eu disse, opa, peraí, vamos conversar. E tem mais comentários aqui. As pessoas estão questionando sobre a automação. Ah, você tem alguma automação? Talvez a automação esteja deletando as coisas. Eu não consigo ver lógica nisso porque a menos que você programe especificamente a automação para deletar as coisas, não faz sentido ela estar deletando. De novo, pode ser um bug, pode ser que eles venham a corrigir, enfim. Tem uma pessoa que marcou o perfil do Notion aqui para ele, para ver se eles respondem. Até agora não tivemos nada. Pronto, aí esse daqui sugere, né? Já vá lá e recupere sua base de dados e pergunte ao Notion. Como eu falei, ela pode ir lá na lixeira, né? A coisa não é deletada permanentemente. Vai na lixeira, recupera, né? Pede para recuperar e pergunta ao Notion. Obviamente, tem que perguntar ao Notion. E essa pessoa aqui fala o time do Notion não olha o seu conteúdo a menos que você autorize o suporte. Isso tem lá na descrição das coisas que você ah, eu aceito e concordo, sabe? Tem isso. Que eles têm acesso, mas eles não olham a menos que você autorize da política de privacidade deles. Eu recebi esse e-mail para uma entrada aleatória e uma base de dados aleatória essa manhã também. E... É, isso aqui está dizendo isso é um não, com certeza. Acho que ele está falando sobre, né? O fato do Notion estar editando aí a coisa toda sem autorização da pessoa, né? Porque claramente foi sem autorização deles. Ok, ó. O mesmo aconteceu comigo. A outra pessoa perguntando sobre automações. Então, né? Uma das especulações é que seja isso, ó. Mesma coisa que... E ele botou um print do e-mail também que eu posso tentar abrir aqui para mostrar maior a imagem. Ó, o mesmo padrãozinho de e-mail. O Notion, o aplicativo do Notion editou German Berlin, é. E aí ele explica o que é essa base de dados aqui, é de viagem. É... Mesma coisa que... É, e aí ele fala nada... Não aparece nada de estranho quando eu vou para a página. Então, apesar dele ter recebido esse e-mail, aparentemente teve alguma coisa, ele disse que não percebeu que nem o cara lá da outra postagem que a gente viu, né? Não percebo nada de estranho, não vi nada no histórico, mas recebi essa informação também. É... Eu não consigo descobrir o que está acontecendo. Essa foi uma página de viagem, né? Planejamento de uma viagem que já passou e eu não mexo nela por, tipo, um mês, basicamente, o que ele falou aqui. Ok, ó. Talvez, na parte de novos dispositivos, tem alguma coisa estranha logada. Então, ele abriu aqui no dele, né? Imagino. E abriu... Tá em alemão. E aí, ele mostra que tem nessa parte, né, do perfil, tem os dispositivos que você tem ligados ao Notion, tipo, o seu celular, o seu computador, enfim. E aí, ele diz para olhar, né? Para ver se não tem nenhum dispositivo estranho mexendo nisso. E no outro, quais são os comentários que a gente tem no outro, né? Da menina que eu falei que ela comentou que tinha feito um post e eles discutindo que é estranho isso, né? E dizendo, né, pelo menos nós já estamos sozinhos, né? Não parece que foi um caso isolado. Então, se for um bug mesmo, eles provavelmente estão corrigindo, né? Eles, eu falo, o Notion estão corrigindo e não vai mais acontecer, que é o ideal. Isso aí. Eu me pergunto se... É, ele está perguntando aqui a mesma coisa, de automações e APIs, né? Que APIs são basicamente umas chaves que você pode usar para conectar o seu Notion com outros serviços que vão trazer para o Notion funcionalidades que não já tem de forma nativa ou que vão automatizar. Por exemplo, tem gente que conecta o Notion com um formulário do Google Docs, né? A planilha que é gerada pelo formulário do Google Docs. Então, toda vez que tem uma coisa nova lá, entra uma coisa nova aqui. Tem gente que conecta com outros aplicativos, com outras coisas para automatizar essa passagem de conteúdo de um dispositivo e de um aplicativo para outro. E aí, de novo, espaculação sobre o que é que pode estar acontecendo. E o rapaz que fez essa segunda postagem aqui, ele fala, eu chequei duas vezes cada base de dados, tem apenas uma automação que está, né, construída nessa base de dados, é uma de projetos e tarefas que é justamente, ele dá um link do próprio Notion, né, um template do próprio Notion. Além disso, não tem nada à base de dados, à base de dados onde essa coisa estranha aconteceu, não tem nenhuma automação, tá? Então, essa automação é de outro lugar que ele está falando, não tem nenhuma automação e não tem nada a ver com essa base de dados de projetos e tarefas que é a que tem a automação, né? Então, há especulação aí, de novo, da automação, dos APIs e tal, mas nesse caso específico, pelo menos esse cara, não faz sentido, né, porque não tem nada ligado à automação, não tem nada ligado à API. O que está ligado à API não está ligado a essa base de dados. E aí, ele continua. E em relação ao API, não tem nada também. Então, aqui ele só mostrou, né, para dizer quais são as automações que existem, né, numa base de dados que não é essa que ele está comentando aqui e é de APIs. Ele mostra aqui um print para dizer que ele não tem nenhum API ligado, então ele não está fazendo nada com API. E esse paradox of choice, ele fez exatamente o comentário que eu queria fazer, vou até curtir aqui. Isso é assustador. Eu achei assustador também, não quero que no meu conteúdo, de repente, seja deletado e eu perca coisas que talvez eu quisesse voltar e ver. Ok, então, esse foi o input que eu recebi, né, então estou interpretando baseado nessas coisas aqui que eu recebi e não vem nenhuma outra postagem em relação a isso. Até a própria menina que, se eu não me engano, ela comenta que ela procurou... É, pronto, ela fala aqui no final, eu tentei ver se alguém já tinha experimentado alguma coisa desse tipo, né, se já tinha acontecido, que você pode meio que pesquisar aqui tópicos e perguntas que já foram feitas e ele vai procurar para ver se tem alguma coisa similar que ajuda você a resolver o seu problema mais rápido do que perguntar e esperar alguém responder e ela disse que não achou nada e aí, por isso que ela veio fazer a postagem para perguntar, realmente não tinha visto nada. Então, não experimentei isso, estou assustada com a possibilidade disso acontecer. Estou assustada, mas não estou tão assustada porque foi comentado sobre Obsidian aqui, eu uso Obsidian e como eu já tinha falado em vários outros vídeos meus, eu uso os dois aplicativos, Notion e Obsidian, mas o meu aplicativo de colocar conteúdo, eu vou chamar de útil porque eu não consigo pensar em outra palavra aqui agora, mas conteúdo de estudo, conteúdo de referência, de eu voltar depois e, peraí, eu já estudei sobre esse assunto, procura minha anotação, foi isso que eu sei, pronto, relembrei. Tudo isso fica no Obsidian, tá, que eu tenho mais controle, enfim, vai ver meus vídeos e eu explico porque eu gosto dele para isso. O Notion eu uso pela base de dados, porque é fácil você colocar vários itens, por exemplo, eu fiz recentemente um vídeo mostrando a minha base de dados de jogos, então eu ponho lá a minha lista de jogos numa tabela do Notion e eu posso filtrar quais jogos são desse tipo de videogame, quais outros jogos são desse tipo de videogame, quais jogos eu já joguei, quais jogos eu não joguei, dos que estão na minha coleção, então é fácil de eu ver esse tipo de coisa. E o Obsidian, apesar de ter alternativas para fazer isso, ele foi feito para ser um aplicativo de edição de texto, de fazer a anotação corrida mesmo, então eu não vou criar uma anotação para cada um dos mil e poucos jogos que eu tenho só para eu poder fazer isso, e aí eu teria que ver um pouquinho para filtrar, enfim, não é para isso que o Obsidian foi criado, eu não quero forçar demais a amizade ali. então, se der algum bug federal no Notion, o que eu perco seria basicamente essas listas, mas eu meio que tenho elas exportadas para tipo uma planilha do Google Docs, por exemplo, que depois eu posso arranjar um outro aplicativo de base de dados e só importar essa coisa toda e meio que usar. Eu gosto muito do Notion, ele é muito funcional, eu gosto muito da forma como ele funciona, não queria ter que fazer isso, mas, enfim, então, assustador para mim é porque em um certo tempo eu já usei o Notion como anotação para ter, opa, para ter vários textos corridos, para ter referência de livros que eu li, coisa do tipo, antes de eu mudar para o Obsidian, conseguir mudar para o Obsidian, estou lá, estou muito feliz, estou muito tranquila, e eu sei que tem muita gente que usa o Notion realmente como um aplicativo de anotações, de tipo assim, peraí, eu estou estudando psicologia infantil, sei lá, e vou fazer aqui minhas anotações sobre esse livro de psicologia infantil que eu vi, está colocando lá frases que ele tirou do livro, referências, técnicas, métodos, enfim, e tem esse conteúdo lá, imagina, de repente, essas coisas começarem a serem deletadas, né, achei isso estranho. Também, não sabemos, bom, não sabemos nada, na verdade, né, isso aqui foi a experiência de duas pessoas, quer dizer, mais de duas, porque nos comentários aqui do primeiro, da primeira postagem a gente tem outras pessoas dizendo que passaram pela mesma coisa de receber o e-mail, a maioria está dizendo recebemos um e-mail, mas não vimos nenhuma coisa acontecendo. outra coisa que me diz que pode ser um bug, ou pode ser alguma atualização que eles estão fazendo que está mexendo com outras coisas que já existem, é que recentemente eu comecei a receber um monte de notificação no meu noxo, né, o noxo te manda notificações de tipo, fulano te convidou para tal banco de dados, fulano quer acesso ao seu banco de dados tal, quando você compartilha o link, mas o link não é totalmente público, ele é privado, enfim, o que eu faço quando eu compartilho meus templates, que aliás tem link aqui embaixo para as versões gratuitas e para os cursos e para tudo, né, vocês podem dar uma olhada, quando eu compartilho esses meus templates que as pessoas vão lá, clicam no link, clicam no botão duplicar e fazem um template para eles, tem uma barra no final do meu template que é basicamente de direitos autorais, dizendo, né, os direitos autorais são de Jéssica Rocha, papapá, papapá, né, para garantir, né, que você sabe que aquilo foi criado por mim, tem gente que deleta aquilo, tem gente que não deleta aquilo, aquela barrinha para mim, eu fiz ela como um bloco sincronizado, quer dizer que eu tenho numa página minha, tenho aquele bloquinho, né, dizendo 2024, copyright, Jéssica Rocha, todos os direitos reservados, tenho isso, e aí eu só duplico aquele, aquela coisa, porque aí quando mudar o ano e eu for renovar, né, a licençazinha de direitos e tal, vai estar lá o ano atualizado, é só por isso, só por comodidade, antes eu estava fazendo, né, cada um tinha essa barrinha, e aí apareceu como se as pessoas estivessem buscando acesso a essa página, e eu sei que não são as pessoas solicitando acesso a essa página, né, pela forma como o Noxo funciona, eu sei, eu sei que provavelmente é o quê, eles estão mexendo em como coisas que você disponibilizou num template, pessoas têm acesso ou não, ou, e como esse bloco sincronizado está numa página privada minha, é como se a pessoa estivesse com ele tentando ter acesso a essa página que ela não tem acesso, enfim, é uma loucura, então eu sei que pode ser um bug, pode ser algo que eles estão corrigindo, mas eu queria trazer essa notícia, informação, comentários, sei lá, boatos, não sei como chamar, isso para vocês, para a gente tentar discutir, para ver se vocês, se alguém aí teve alguma experiência desse tipo, se alguém já chegou a falar com o suporte do Notion, se recebeu alguma informação, porque eu não passei por nada disso, eu não recebi nenhum comentário, nenhuma notificação, nenhum e-mail, nenhum nada, eu não vi nenhuma notificação nas minhas bases de dados, eu não passei por isso aqui, então eu não sei, eu também não tenho motivo, né, para entrar em contato com o suporte em relação a isso, mas, e aí, o que é que vocês acham, o que é que vocês não acham, qual a opinião de vocês, alguém já passou por isso, comentem aqui embaixo e vamos desenvolver, né, o que é que pode estar acontecendo ou não, põe as suas teorias aí também, vamos, vamos usar nosso cérebrozinho para tentar entender o que está acontecendo. Bom, era só isso, era mais uma conversa que eu queria ter com vocês, que a gente vai continuar aqui nos comentários, se vocês quiserem, deixem um like aí, porque aí, talvez ajude a espalhar, outras pessoas que tenham sentido esse problema, podem ver, podem vir aqui, comentar e a gente consegue achar um ponto comum e entender o que é que está acontecendo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos, tchau. Tchau. Tchau.